Estamos no ar com mais um Pode Proziar e hoje vamos falar a respeito de 15 anos de lei seca. A gente completou essa semana do mês de junho e aí é claro que a gente traz aquele papo para a gente conscientizar como que tem sido, tem melhorado, não tem melhorado, os números têm aumentado ou não, a população, os motoristas estão mais conscientes, quem vai responder tudo para a gente é o inspetor Nilton Moraes da Polícia Rodoviária Federal que está aqui conosco. Inspetor, obrigada pela participação para a gente falar desse assunto tão importante, né? Obrigado pelo espaço, pelo convite, pode ter a certeza que a gente vem com o maior prazer, principalmente, Manuela, porque são 29 anos nessa instituição e tendo assistido aí inúmeras e inúmeras ocorrências de acidentes, com tragédias, com famílias sendo dizimadas e assistindo ao longo do tempo essas alterações que a legislação vem trazendo. É muito importante porque a gente, como diz aí, é uma testemunha ocular do que aconteceu, principalmente nesses últimos 15 anos das rodovias de Goiás e do Brasil. Lei Seca completou 15 anos neste último dia 19 de junho, né? E aí, é claro que ela veio para melhorar o trânsito no sentido de não termos mais motoristas que bebem e dirigem, né? E aí, qual que é o balanço que a gente faz? Inspetor, de fato, ela tirou o motorista bêbado das ruas ou não? Então, ainda há muito desrespeito. Olha só, é inegável, inegável que essa legislação vigente é dura, é severa, ela é bem participativa e combate bastante àqueles que insistem em assumir a direção alcoolisados. Mas ainda não podemos comemorar. Não podemos comemorar porque ainda existe uma resultância muito grande por parte daqueles que gostam de fazer a ingestão e assumir o volante. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Só nesse mês agora, nós tivemos aí vários e vários flagrantes de pais que estão alcoolisados, que inclusive utilizando latas e garrafas dentro do próprio carro, transportam seus filhos do banco de trás, de 4, 5 anos de idade, fazendo a ingestão de bebida alcoólica. De crianças soltas dentro do carro e o pai conivente, e vou dizer até mais, para mim, participando de uma ação até criminosa. Porque ele estando alcoolizado, ele está transportando o quê? Seu patrimônio maior, vidas. É. Outra coisa, Manuela, quantos e quantos casos nós participamos neste mês de junho, onde as festividades, como as exposições agropecuárias, como as festas juninas que começam a chegar, com a temporada do Araguaia, com as férias escolares, e a gente ainda vendo como nós vemos agora, neste final de semana, 24 motoristas dirigindo alcoolizados. Esse número de 24 só no fim de semana. Só sábado e domingo. E só nas rodovias federais que cortam o Estado. Porque quando a gente fala de lei seca, gente, é uma lei que vale para qualquer canto, vale para dentro do município, vale para a rodovia estadual, vale para a rodovia federal. Então, esse número de 24 pessoas alcoolizadas em um fim de semana, nas rodovias federais que cortam o Estado, no ponto, nos pontos que foram fiscalizados. Porque a gente sabe que, às vezes, de um trecho para o outro, de um município para o outro, de uma fazendinha para a outra, não tem a fiscalização e tem gente rodando, né? Olha, é para você ver o tanto que é importante. Nós temos hoje em Goiás 3 mil quilômetros de rodovias. São 9 BRs que nós fiscalizamos. Essas 9 BRs dão acesso a algumas cidades turísticas importantes. Caso de Caldas Novas, de Perinópolis, a região aqui de Jaraguá, que é muito visitada, a região de Serra da Mesa, o sudoeste do Estado, e a gente não tem praticamente esse um ponto fixo onde haja uma convergência maior para a condutora alcoolizada. É praticamente espalhado para todo lado. Sim. Mas a nossa maior preocupação está exatamente aqui no centro. Goiânia, Anápolis, toda essa região aqui, extremamente procurada para quem gosta de festas. E agora, evidentemente, você é melhor do que ninguém sabe, a preocupação aumenta porque aqueles que gostam da bebida alcoólica falam que com frio, eles precisam tomar uma para esquentar. Para esquentar. Mas esquecem que não pode, não pode dirigir, não pode assumir o volante. Inspetor, só para a gente reforçar aqui, 15 anos de lei seca, só lembrando que não há tolerância, né? Exato. Ah, não, vou tomar uma tacinha de vinho. Eu, por exemplo, sou do tipo que tomei uma taça de vinho, para mim é suficiente e não tomo mais, mas mesmo que eu tome uma tacinha de vinho, eu não posso dirigir mais. Na verdade, Manuela, tomando uma taça ou dez taças, você vai estar alcoolizado do mesmo jeito. E um detalhe que a gente também acha, assim, extremamente importante é a mudança de comportamento que as pessoas passam a ter. Eu entendo que você tem essa opção. Olha só, a minha polícia e polícia nenhuma proibir ninguém de beber. O que nós precisamos entender é que se eu quero beber, eu tenho que optar ou beber ou dirigir. E como é que você percebe isso? Vou te dar um exemplo claro. Noite passada, cidadão atrasado, aliás, uma e meia da manhã, vinha de Brasília para Anápolis e o carro fazia isso na pista. Zigue-zague. Zigue-zague. Qual foi a sorte? Da estrada ser duplicada e ele não ter que dividir aquele espaço com os carros que viram no sentido contrário. Se não, ele não abaixa de frente, mata quem não tem nada a ver com isso. Exatamente. Uma viatura que estava em trânsito, conseguiu tirar esse cidadão de circulação. Quando ele foi abordado, ele estava extremamente nervoso e não admitia que estava alcoolizado. No interior do carro, latas e garrafas e bebidas alcoólicas. Aí eu pergunto para você, onde é que está a consciência, onde é que está a responsabilidade desse cidadão que tem esse tipo de conduta? Ele pensa na vida dele? Não. Não. Ele pensa na sua? Não. Não. Mas ele pode matar alguém. Ele pode matar alguém. E o que a gente tem visto é que esses condutores alcoolizados praticamente saem ilesos. Mas ele bata, ele machuca alguém. Vamos lá. A pessoa cai na blitz, né? A cai na blitz. Eu tenho a opção de soprar o bafômetro ou não, porque o bafômetro vai ser ali naquele momento, a comprovação da pessoa estar bêbada ou não, né? Assim, o teste. Se eu não quero soprar o bafômetro, porque se você não bebeu, por que você não vai soprar? Você vai lá e sopra com o maior orgulho, não é isso? Já soprei, graças a Deus, tudo certo. Então, assim, não, eu soprrei o bafômetro, não quero. Se ela não quer, automaticamente ela é multada no valor de R$ 2.934,70, é isso? R$ 2.947,70. Então, atualizando aqui esse valor, quase R$ 3.000, né? Quase R$ 3.000. Por quê? Porque se ela não quis soprar, significa que ela não quer produzir prova contra ela mesma, ou seja, ela teria bebido. E aí, essa pessoa, ela vai presa sempre? Não também, só se ela apresentar sinais mesmo de embriaguez. Manuela, é até importante essa questão que você cita, para que as pessoas entendam. A Polícia Rodoviária Federal, e acredito que todas as outras também, dão essa opção para o cidadão. Manuela, você está dirigindo, vamos fazer um teste de bafômetro? Não. Então, a partir do momento que você recusou, você não quis provar que não estava alcoolizado. Já vem a medida administrativa, que é a multa. Essa recusa pode ou não te levar para a prisão. Como é que nós percebemos? Vou dar um exemplo claro. O cidadão desce do carro, você tem dentro do carro ou não latas ou garrafas, o cidadão está com os olhos vermelhos, com a voz arrastada, com o andar tonteante e normalmente com o odor etílico fortíssimo. Sim, é. Nesse caso, eu não posso deixar que esse cidadão continue viajando. O carro é recolhido, ele vai ficar parado, a gente entra em contato com alguém que é amiga dessa pessoa ou da família para vir buscar o carro, não tendo alguém responsável pelo veículo, ele é apreendido, vai para o poço, porque a gente não vai deixar que ele é bem parado e o cidadão é levado para a delegacia. Normalmente, o delegado encaminha com a gente presente para um médico legista, que vai ou não atestar aquela condição da embriaguez dele. Entendi. Recusando ou não, o cidadão vai ser autuado. Ele tem o quê? Uma medida administrativa. Ele vai sofrer as mesmas sanções de quem soprou. Entendi. Ele vai ter a multa de quase 3 mil reais e, posteriormente, vai responder aí com a carteira sendo suspensa por 12 meses. É, então, nem sempre a carteira é suspensa, né? Em alguns casos ela é suspensa. Olha, é uma resposta que eu não posso dar. Porque o que compete aos agentes de trânsito, aos policiais que fazem a fiscalização é tirar de circulação aquele cidadão naquele momento. No caso do DETRAN, que é responsável por suspender ou não essa carteira. O órgão emissor daquele documento é comunicado daquela condição e aí sim ele vai responder por aquela medida administrativa. Agora, é importante você entender que existem duas situações. você pode ou não ser preso. No caso da prisão, ele vai responder pelo crime de trânsito. Tem um agravante maior que a nova legislação trouxe. Antes, quando eu machucava ou matava alguém, eu podia responder por um crime por até de dois a quatro anos de prisão. Agora vai de quanto? Até de cinco a oito. Então, nesse ponto, a legislação foi muito importante. Sim. Alguém fala assim, mas com todo esse rigor, todo esse rigor, por que as pessoas ainda insistem em continuar bebendo? Porque acha que não vai cair. Por quê? Acha que ele não vai cair. Acha que não vai cair, acha que tá bom pra dirigir, acha que eu não me alterei, acha que tá tudo certo, acha que é só até ali, né? Aquele mesmo raciocínio de quem põe o filho fora da cadeirinha e fala, não, é só até ali. E ali na esquina acontece um acidente, você perde seu filho pro resto da vida e se culpa pro resto da vida, né? Manuela, eu que já assisti tantos e tantos e tantos casos de pessoas machucadas, de pessoas sequeladas, de pessoas mortas, cansei de ver pais e mães que sabiam que os filhos bebiam, ele morto lá no chão, pai chega, tenta levantar o filho morto do chão e gritava dizendo assim, cansei de pedir, cansei de implorar, eu sabia que ia acabar isso. Olha a dor que ia pra um pai, pra uma mãe. Isso quando o pai já sabia que o filho tinha aquela condição como normal. E aí entra naquela questão que foge um pouco da nossa entrevista, mas é aquela questão de pôr limites pros filhos, né? Seu filho bebe, seu filho dirige, não deixa o carro, tira o carro, né? Porque aí se o seu filho for sair, ele já é maior de idade, talvez, e ele vai pegar o carro do amigo, da amiga, aí você não consegue controlar o tempo inteiro. Mas a partir do momento que você tira o carro daquele jovem que bebe e dirige, você tá tentando salvar a vida dele e você tá educando, você tá impondo limites. Porque senão depois, gente, vira essa sequência de erros e se tornam pessoas que são incontroláveis, como a gente mostra diariamente aqui no Jornalismo da Record. Manoela, eu acho que é tão importante o que eu tenho pra te falar, porque essa situação é tão recente e acho que as pessoas que estão nos assistindo vão entender do porquê dessa nossa preocupação. Você tem filhos? Tenho 12. Qual a idade? 2 e 7. 2 e 7. Nessa idade, você tem eles nas mãos. Mas na hora que chegar a 14, 15, 16, 18, eles fogem um pouquinho do seu controle. Sim, é o medo. Olha o que eu vou te dizer. Um carro, essa imagem eu tenho, posso até te ceder depois, parado na BR-060 Rio Verde, durante o dia, durante o dia, 9 horas da manhã, em Corsa, com 8 pessoas dentro do carro. Um carro, condutor alcoolizado. Esse condutor recusou fazer o teste. Foi saindo um por um das pessoas do carro. Quatro rapazes e quatro moças. Todos eles entre 16 e 22. Nós tínhamos que entregar esse carro pra alguém levar pra não ficar retido com a gente. Qual dos oito podia dirigir? Nenhum. Todos embriagados. Uma das garotas, gestante, de quatro meses, dentro desse carro. Você já imaginou se a mamãe Manoela, que era mãe de uma dessas moças, desses rapazes, tivesse que comparecer na polícia rodoviária ou na rodovia pra ver a filha morta? Pra ver o filho morto? É. Eu acho que pai, mãe, tem um papel importante nesse papel. E assim, ó, a moça tá ali grávida e não tá bêbada, o carro não é dela, não interessa. Entrega pra ela. Entrega pra ela. Ai, mas eu não sei dirigir esse carro. Ai, mas o meu carro ninguém... Entrega pra ela. Dá pra outra... Você foi dirigindo, resolveu o bebê, tá tudo certo, mas entrega pra outra pessoa dirigir. Ou pega um táxi, um aplicativo, no outro dia você busca seu carro. Ou não vai embora. Fica lá, dorme e acorda melhor e dá uma zerada, né? Porque assim, se não entra pra esse número assustador que nós temos, inspetor, de quantas mil mortes em cinco anos? Quase 1.200 mortes, aquelas que nós comprovamos na hora. Nas rodovias. Nas rodovias. Fora o que acontece dentro da cidade, gente, porque a gente sabe que todo dia a gente mostra e pelo menos toda segunda-feira, porque quando vem do fim de semana é pior, né, inspetor? Pelo menos toda segunda-feira tem morte também dentro da cidade, por embriaguez. Tá, e a gente até aproveita pra lembrar pra você que gosta de fazer ingestão de bebidas alcoólicas, tá na cidade, tem uma festa pra ir, tem um show que você gosta de participar, isso vai ser muito comum agora, quanto você vai gastar de táxi ou de aplicativo? Muito pouco pra uma multa de 3 mil fora, que você pode passar uma noite ou mais de uma noite na cadeia. E mais do que isso, pode carregar pro resto da vida a culpa de ter matado alguém, de tirar um filho de uma mãe, de tirar um pai, uma mãe de um filho, enfim. Isso é inegociável, né? Você vai gastar pra estacionar, você vai ter o desgaste de estacionar, vai de táxi, vai de outro aplicativo, que é muito melhor. Inspetor, eu ficaria aqui muito tempo falando com o senhor a respeito disso, porque eu acho que a gente tem que conscientizar, a gente tem que ter campanhas duras, campanhas assustadoras pra que as pessoas se conscientizem. Parabéns pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque eu sei que é um trabalho fantástico, aliás, da Estadual também, batalhão de trânsito dentro das cidades também, porque a gente tem que acabar com isso. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir, né? Eu espero, porque são 29 anos nessa luta e você que já trabalha comigo há muito tempo, é tão triste, é tão doloroso quando a gente tem que ir pra TV, né, pros meios de comunicação, anunciar a morte de alguém por conta da irresponsabilidade daquele que assumiu o volante e sabia que podia provocar uma tragédia. Então, ajude a gente. A vida vale mais do que qualquer coisa, ela não tem preço. Bom, obrigada mais uma vez, Inspetor, pelo papo aqui. Eu espero que a gente tenha levado um pouco mais de consciência pras pessoas e pra aqueles que perderam entes queridos, né, no trânsito, principalmente quando as pessoas eram vítimas e que não tinham nada a ver, né, com essa embriaguez, os nossos sinceros sentimentos. Este foi o nosso Pod Proziar de hoje. Um tchau. Pag.